Boa tarde, galera. Sou o Bota, paraguaio. Eu vim prestigiar o evento do parceiro Silas. Um torneio muito bom, muito top, que está com jogadores até da CFFV, um nível muito bom. Agora estou conhecendo mais amigos através do futebol. Também estou dando clínica em Nins, um pouco a galera de Cafelândia. Fechei também com o Teodoro Sampaio e estou jogando os torneios por aqui perto. Achei onde Sampaio como parceiro Netinho, conhecido como Votita de Nins. Agradecer primeiramente os patrocinadores, a Polisport, que é a maior patrocinadora do evento. Queria agradecer de todos os patrocinadores que colaboraram com esse evento. Queria agradecer a todos os jogadores. Terceira Copa Amigos do Futebol, graças a Deus, pegou. O ano que vem vai ser um sucesso, continuando sendo um sucesso. Graças a Deus, esse ano foi show, foi top. Pessoal de Presidente Prudente, Jaú, pessoal de Uberlândia, Uberaba, pessoal do Rio, agradeço a todos pela presença. Obrigado, SBT, pelo carinho imenso que está aqui no nosso evento. Obrigado, Polisport, mais uma vez. Mais uma vez, colaborando 100% no evento, Amigos do Futebol. Muito obrigado a todos. Agradecer inicialmente ao Silas pelo convite que nos foram feitos para poder participar desse evento tão grandioso aqui na cidade de Mida Estrela. Para nós é um motivo de orgulho, porque nós somos, eu sou de Uberlândia Mineiro e o Thiago, conhecido como Corujinha, é de Guaíra. A gente já forma a dupla há um bom tempo e o Silas nos convidou. A gente fica muito feliz em estar participando aqui na cidade de Mida Estrela pela primeira vez, aqui na Prainha. E, mais uma vez, a gente tem que agradecer o convite e disputaremos agora a semifinal com a expectativa de que nós passamos para a final. Primeiramente, agradecer ao Silas mesmo que ele fez o convite para a gente. É isso aí, agora a gente está na semifinal e lutar para chegar na final. Valeu!